DJ Megaport e Cedis Que é sucesso! Se tem limite no cartão É só isso que importa Depois a gente chove! Humora bebê, humora lopra Paredão chegou pra galera balançar Humora bebê, humora lopra Chegou paredão pra galera se estregar Humora bebê, humora lopra Paredão chegou pra galera balançar Humora bebê, humora lopra Chegou paredão pra galera se estregar Se estregar Já tão ligando Só falta teu paredão pra pagar a cena começar E aí patrão? Se quer ir comigo, bora segurar Se tem limite no cartão É só isso que importa Depois a gente chove! Humora bebê, humora lopra Paredão chegou pra galera balançar Humora bebê, humora lopra Chegou paredão pra galera se estregar Humora bebê, humora lopra Paredão chegou pra galera balançar Humora bebê, humora lopra Chegou paredão pra galera se estregar Se estregar Se estregar Fora a guitarra passeada Tá todo mundo encharcado de ressaca Quatro horas soparou E a galera se deitou E as mãos copam dentro com cachaça A TVzinha de biquíni bronzeada Marquinha fina tô esperando na praia E quando só se voa a gente se manda pro bar Rodadinha de Zé que eu vou pra esquentar Arrasta as cadeiras que o bailão vai começar E elas tão descendo Mordendo a boquinha E bolando Me olhando Mas tá de tem soca de Elas tão safadinha Elas tão safadinha Elas tão danadinha Já tão se preparando Mas tá de tem soca de Elas tão safadinha Elas tão danadinha Elas tão safadinha Elas tão safadinha Elas tão safadinha Marquinha fina, tô esperando na praia E quando só se voa, a gente se manda pro bar Rodadinha de Zé Curro pra esquentar Arrasta as cadeiras que o bailão vai começar E elas tão descendo, mordendo a boquinha Revolando, me olhando, mas tá de tensso cadinha Elas tão safadinha, elas tão danadinhas Já tão se preparando, mas tá de tensso cadinha Elas tão safadinha, elas tão danadinhas Já tão se preparando, mas tá de tensso cadinha DJ Megaport E se diz, e se sim, é moral Já dancei com chiclete Já pulei com Ivete Naquele carnaval de Salvador Foi lá que eu encontrei o meu amor Estava no bloco da pipoca Papoca, papoca, papoca Vendo beijo na boca toda hora Papoca, papoca, papoca Lá ninguém tem nome nem namora Papoca, papoca, papoca Só muita exalação pra ver se cola Papoca, papoca, papoca Mas com você foi diferente Seu beijo doce me marcou que beijo bom Meu coração Meu coração ficou dopado de emoção Então peguei você Pra mim, minha paixão Estava no bloco da pipoca Papoca, papoca, papoca Vendo beijo na boca toda hora Papoca, papoca, papoca Lá ninguém tem nome nem namora Papoca, papoca, papoca Só muita exalação pra ver se cola Papoca, papoca, papoca Meu solo menino Olha meu tropete Sucesso é Alessandos O nome da canção é Papoca Estoura aí, papai Mas com você foi diferente Seu beijo doce me marcou que beijo bom Meu coração Meu coração ficou dopado de emoção Então peguei você Pra mim, minha paixão Estava no bloco da pipoca Papoca, papoca, papoca Vendo beijo na boca toda hora Papoca, papoca, papoca Lá ninguém tem nome nem namora Papoca, papoca, papoca Só muita exalação pra ver se cola Papoca, papoca, papoca Ora meu carnaval Sacriche que vem Feche os olhos pra não ver Passar um tempo Sinto falta de você Anjo, bom amor Perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Eu conto dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem Então vem E nos meus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Tira o bando chão, tira o bando chão Eu não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me perder Sem teus carinho, amor Sem você Sem você Me tira da solidão Faz ser feliz meu coração Já não me importa quem errou O que passou, passou Então vem Alô, meu deputado, Pablo Santos Meu garoto, obrigado pelo carinho, viu Doutor Pablo Santos Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito no meu peito Sem você Sem você não sei viver Então vem Eu conduzir as contas, horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Bora, bora Tira o bando chão Tira o bando chão Essa igreja que vem Eu não vou saber me acostumar Baixinha, baixinha, baixinha Tuas mãos Ao vivo e a cores, 2013 Deixa que vir carnaval Muita saúde pra vocês Sem teus carinho, amor Sem você Me tira da solidão Fazer feliz meu coração Já não me importa E quem errou O que passou, passou Então vem Manda abraço aqui com a Alessandro Compositor das estrelas Tamo junto e misturado Aô menino Secret de Ribeiro Carnaval 2023 Um beijo em você Quero dar Saudade e pesa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito louco, apaixonado por você Por você Por você É pena que esse amor Não posso mais Não posso mais Não posso mais É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Bora, bora Tira o pé do chão Sei que eu cheguei Então diga que valeu Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo E ficou pra trás Então diga que valeu Então diga que valeu O nosso amor valeu demais E pena Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu não te conheço Mas você brincou comigo Faz tanto tempo que eu não te conheço Mas você Minha flor bonita E minha linda flor Minha flor Minha flor bonita Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Um beijo em você Quero dar Saudade e pesa no meu coração Eu ando louco, alucinado, muito louco, apaixonado por você Por você É pena que esse amor É pena que esse amor não vai poder E se a tarde se arra, então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo E ficou pra trás Bora, bora, diz Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Que pena E ficou pra trás Vamos dar um abraço pro Tex Piquenharia, meu parceiro Júnior Mineiro Se é crente aqui, vindo Aô, negócio bom Aô, vindo Se é crente aqui, vindo Essa vai pra toda a cidade do Piauí Inclusive na cidade de Caracol, Piauí Se é crente aqui, vindo Alô, Rizangela Pra você também em Fortaleza, Ceará Você fala assim, menina Quando você passa, eu sinto o seu cheiro Aguça meu paro, disparo sua caça Ia, ia O tempo inteiro te admirar Percute no paro de pensar Seguindo seus passos, aonde quer que eu vá Me abraça, me abraça Quando você passa, eu sinto o seu cheiro Aguça meu paro e disparo sua caça Ia, ia O tempo inteiro te admirar Percute no paro de pensar Seguindo seus passos, aonde quer que eu vá Te desafiar Me abraça, me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem, mostra pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem, mostra pra mim o seu calor Eu vejo em seus braços Um laço perfeito Me dá essa chance, meu bem Me veste de beijos Me dá essa chance, meu bem Me cobre de beijos Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem, mostra pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem, mostra pra mim o seu calor Olha meu carnaval e secreto de Guiveiro Ao vivo e a cores Olha minha fortaleza da Ceará Secre de Guiveiro Abraço pra Neto Capim, ele é meus pais maravilhoso Ao vivo, menino Olha meu carnaval, menino Secre de Guiveiro Carnaval chegando Alô, Rony L. Pinto Escuta aí Agora nós tiveram ela e meu garoto Tamo junto, viu Abraço a você Faço sentir Chega a toca na sua mão Canta, canta A beleza da vida Me faz querer seu coração O que será Que a noite é tão linda como você Olhar o mar e os mistérios da lua E deixar tudo acontecer Daqui do alto eu te vejo Daqui do alto eu te desejo Daqui do alto eu te quero Daqui do alto me desespero E te desejo Menina me dá seu amor Madrugada já clareou Clareou, eu, eu Clareou, eu, eu Menina me dá seu amor Madrugada já clareou Clareou, eu, eu Clareou, eu, eu Parece que tudo termina caindo Você é tão linda e eu tô tão sozinho A onda te trouxe sereia do mar Princesa do céu, quero te namorar Menina, me dá seu amor Ai, 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 ai Madrugada já clareou Clareou, ioiô, clareou, ioiô Menina, me dá seu amor Ai, 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 ai Madrugada já clareou Clareou, ioiô, clareou, ioiô Posso sentir Chego a tocar na sua mão Canta, canta a beleza da vida Me faz querer seu coração Abraço a galera do Maranhão Olha meu Maranhão Por que será Que a noite é tão linda Como você Olha, canta os mistérios da lua E deixa tudo acontecer Daqui do alto eu te vejo Eu te vejo Daqui do alto eu te desejo Eu te desejo Daqui do alto eu te quero Eu te quero Daqui do alto me desespero E te desejo Menina, me dá seu amor Ai, 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 ai Madrugada já clareou Clareou, 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 ioiô Clareou, ioiô, 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 ioiô Isso é crente, cheque verão Carnaval 2023 Ora meu Piauí Ora meu Ceará Ora meu Maranhão Ora meu Brasil Isso é crente, cheque verão Eu sou praeiro Sou guerreiro Sou guerreiro Sou guerreiro Sou solteiro Quero mais o quê? Sou praeiro Sou guerreiro Sou solteiro Quero mais o quê? Tira o pé do chão, menino Isso é crente, cheque verão Menino Alô meu governador Rafael Solteiro Isso é pra você, meu querido Sou praeiro Sou guerreiro Estou solteiro Quero mais o quê? Sou praeiro Sou guerreiro Estou solteiro Quero mais Quero mais verão Quero mais tesão Quero fevereiro Quero mais amor Dentro do coração Quero mais dinheiro Quero praeiro Quero namorar Quero alegria Quero Guilherme Segreste, Guilherme Teresina Brasília O mundo inteiro Segreste, Guilherme Tira o pé do chão E diz assim Porque sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Porque sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Eu sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Tô solteiro Quero mais Tira, diz Quero mais verão Quero mais tesão Quero fevereiro Quero mais amor Dentro do coração Quero mais dinheiro Quero prae só Quero namorar Quero alegria Quero ir de janeiro Sou da Bahia Sou de Teresina Sou do Piauí Sou do Brasil inteiro Menino Diz E diga só Porque sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Diz Porque sou brasileiro Pra que abraça Aqui do meu amigo É Risangela Olá, Vugago René Meu parceiro Guga Time Fício Sua academia Time Leste academia Brasil, menino Eu sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Dá pra mim Dá pra mim Dá pra mim Eu sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Tira o pé no chão Nanananana 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 Alô, Vivo, Fortaleza, Chiara!